Olá galera! Olha gente, já vai percebendo, tá tudo traduzido, hein? Dificuldade, escuro, cadeados extras, música, pesadelo, tudo traduzido, hein? Olá galera! Aqui é a Rê, eu vim fazer mais um game. Assustador pra vocês, meu povo. Com mod novo, meu povo, e não é qualquer mod. Granny e Angeline viraram brasileiras. E tá tudo traduzido porque quem fez o mod é incrível. Leozinho e Gabizinho, os criadores brasileiros de mods da Granny, eles já tinham feito o mod da Granny Brasil, mas era de outra versão. E agora eles fizeram o mod Brasil versão 1.8, ou seja, a versão mais atual da Granny, onde teremos Angeline torcendo pro Brasil. E olha que top, gente, eles traduziram tudo! Então quem reclama de, ah, eu não gosto de jogar Granny porque é tudo em inglês, eu não entendo nada. Pois é, eles se deram ao trabalho, traduziram tudinho, ó. Tá vendo? Soltar, né? Era drop, eles traduziram, colocaram soltar. Aliás, ô Leozinho e Gabizinho, se vocês precisarem de ajuda pra tradução aí, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, pode perguntar pra mim, que eu sou muito boa no inglês, beleza? Então, vocês já me ajudaram muito criando um mod meu, eu amei, eu tô aqui pra ajudar também. Gente, eles são incríveis, né? O direcional aqui do Brasil, como vocês estão vendo, e tá tudo, tudo modiado na casa da Granny, decorado com bandeiras do Brasil. Então eu já vou deixando de palavra secreta, né? Não poderia ser outra. Brasil, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem, Brasil, vão ganhar um belo coração. Gente, até a parte de configuração, hein? Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou Brasil? Olha o carro! Bora pro game. Gente, eu jogo os mods deles assim, né? Me surpreendendo a cada... Ó, parte da espingarda. Me surpreendendo a cada andada. Olha o carro com a bandeira do Brasil. Eles tiram muito a onda. Ó, esgoto, o esgoto tá todo brasileiro, gente. Minha Nossa Senhora. Renatinho, eu tô apaixonada por esse mod. Como é que eu faço pra baixar essa lasqueira? Gente, os canais, tanto do Leozinho como do Gabizinho, vão tá aí na descrição. É só você clicar, tá? Vai tá aí, mod, criador do mod. Aí você clica que você vai parar lá no canal deles. Olha, gente, tem aqui, ó, o shot. Agora é atirar. E aí, lá no canal deles tem o link pra download. Aproveita, gente, e dá aquela valorizada, né? São criadores brasileiros. Pelo que eu sei, até onde eu sei, os únicos criadores de mod brasileiros da Granny. Que também criam games e jogam games. Eles são gamers também. Ó, ó, ó. Ó a Vé Brasileira. Então, vamos dar aquela valorizada maneira. A Granny morreu por 1 minuto e 30 segundos. Tá tudo. Imagina o trabalho que eles não tiveram, gente. Vamos dar aquela valorizada maneira. Vamos deixar o like lá. Vamos se inscrever lá. Porque é cada mod incrível que eles trazem aqui, galera. Muito, muito top mesmo. Só bora. E deixa dicas lá. Se você quer um mod, deixa dicas de mod lá pra eles fazerem também. Olha lá, ó, munição. Gente, tá... Eita, que... Me dá uma raiva quando a Granny faz isso. Vai. Vai, abre. Não acredito. Vou ter que dar a volta por trás, gente. Eu vou dar de cara com essa véia. Eu tô sentindo. Minha Nossa Senhora! Gente. Olha. Tá topzera. Eu tô muito curiosa pra ir logo pro esgoto. Quero muito ir logo pro esgoto pra ver como é que tá. Que o esgoto da... Ó o corvo brasileiro, gente. Até o corvo da Granny virou brasileiro, gente. Que que é isso? Todo mundo patriota aqui, galera. Que topzera. Ficou pequenininho, mas deu pra ler, ó. Armadilha de gelo. Eles tiraram muita onda, sinceramente. Eles tiraram muita onda. Olha lá, ó. Eles podiam ter colocado a almofadinha de gelo, né, gente? Que é como eu chamo. É errado, mas seria engraçado. Vamos lá, povo. Ó. É. Como é que tá? Ó. Vou jogar aqui pra gente ver o nome. Graveto de madeira. Arrasaram. Arrasaram. Muito, muito, muito. Tiraram muita onda, cara. Tiraram muita onda. Ó. Vamos lá, galera. Vamos lá que agora eu quero muito ver esse esgoto brasileiro. Tudo que eu quero é ver esse esgoto brasileiro. Chave de fenda. Eles traduziram tudo bonitinho, gente. Muito topzera, cara. Eu simplesmente amei. Aí vamos ver aqui, ó. É. Chave de cadeado enferrujado. É exatamente isso. Rust Padlock Key. Chave de cadeado enferrujado. Arrasaram muito. E blora lé. Estraduziram tudinho. Vou pegar agora aqui a nossa arma pra gente poder carregar e matar o pet da Granny, o corvo. Que apesar de ser brasileira, infelizmente a gente vai ter que matar, né, gente? Bora lá. Olha lá, ó. A gaiolinha dele toda verde e amarela, gente. Que coisa mais topzera. Espingarda, que é shotgun. Vamos lá, vamos lá. E a gente vai agora carregar a arma pra poder matar a senhora Corvitcho da Granny. Vamos ver se ela não tá aqui. Só pra eu não me lascar. Gente, tá muito top, sinceramente. Munição. Munição. Olha isso, cara. Incrível. Incrível. Bora lá. Atirar no Corvitcho Itch. Pegar o controle. Controle remoto, ó. Já apareceu aqui. Eu vou... Granny morreu por um minuto. Eu vou pegar o controle. Sai, ô véia! Eu vou pegar o controle e levar o livro, tá, gente? Eu acho que dá tempo. Da gente pegar... Não sei se vai dar tempo, não. Real oficial. Agora... Olha! O cadeado tá todo... O alicate tá todo brasileiro. Vou pegar aqui o livro. Book. Livro. Isso vocês sabiam, né, gente? E... Vou congelar a Granny novamente. Pra gente poder voltar e depois pegar esse livro novamente. Ela abriu aqui pra gente. Pelo menos isso. Vamos ver se ela não tá vindo por aqui. Parece que não. Armadilha de gelo. Vou chamar uma parte da pintura, ó. Um pedaço de pintura. E agora... A gente vai esperar ela ir pra lá. Olha lá ela, gente. Tá vindo pra cá, ó. Eu achei que ela estivesse já aqui. A gente vai esperar ela vir pra cá. Pra gente poder pegar a chave. E... Finalmente pro esgoto, galera. Vamos lá. Vamos pegar a chave do livro. Quando ela congelar. E aí a gente vai finalmente pro esgoto. Beleza? Congela, filha. Tá demorando. Ai, que alguma coisa caiu. Cadê aquela coisa? Ai, a chave da Angeline. Ai, eu vou ter que coisar de novo. Que ela vai lá na Angeline ver, gente. Ninguém merece. Vem, filha. Esquece, Angeline. Vamos. Esquece, Angeline. Angeline, você deixa comigo. Vai, Granny. Gente, ela tá surda. Só pode. Você tá surda, Granny? Aí sim. Beleza, gente. Vamos pegar a chave. E levar todos os nossos belos itens para o esgoto. Chave da aranha, né? Que é a Spider Key. E vamos levar os itens... Olha o... É muito maneiro a poltrona, gente. Vamos levar os itens para o nosso querido e belo esgoto. Chave enferrujada de cadeado. Alicate. Cutting pliers, né? E agora... Um graveto de madeira. Graveto de madeira. Só bora, galera. Vamos mergulhar para ver como é que tá esse esgoto. Eita. Vai, querida. E ver como é que tá a Angeline vestida de brasileira, né, galera? É o que a gente quer ver, né? Como tá o esgoto e como tá a Angeline. Então, bora. Chegamos no esgoto delicioso, maravilhoso, incrível. Vamos dar a voltinha aqui, galera. Meu Deus! Ela tá amodeada mesmo. Ela está amodeada mesmo. Que eu vi ela toda colorida de Brasil já. Gente, olha a porta. Galera, olha isso. Olha que top isso, gente. Sinceramente, olha que top isso. Tá muito topzera. Tá muito topzera, minha gente. Tá muito incrível. Bora pegar nossos itens. Como eu demorei um pouco ali, gente, eu vou esperar, tá? Eu vou pegar os itens e vou esperar ali. Porque eu acho que a Angeline já deve estar voltando. Porque eu dei uma demorada, né? Fiquei impressionada com o esgoto, como sempre. Me impressiono. Mas, ó, fiquem tranquilos que a gente vai ver a Angeline de pertinho. Pra gente ver como é que ela tá, ok? Olha lá, ó. Passou ali. Passou ali que eu vi. Ó a patinha aqui, ó. A patinha aqui. Ó a patinha aqui, ó, Angeline. Eu tô te vendo, Angeline. Vamos devagar, gente. Pra eu ver se ela já foi. Ela foi pra lá, ó. Tá vendo? A gente vem pra cá. Porque daqui a pouco ela vem. E aí, se ela vier, né? Pode ficar tranquilo, gente. A gente vai ver ela de pertinho antes de vencer. Nem que eu tenha que morrer. Olha lá ela, olha lá ela. Voltou, voltou. Vamos esperar. Muita calma nessa hora. Porque não vale morrer por isso, né? Onde ela foi? Será que ela veio pra cá? Ela veio pra cá, ó. Ih, ela vai vir, hein? Ela vai vir, gente. Vamos ver se ela vai vir. Você vai vir, Angeline? Não, ela entrou. Ela entrou ali. Eu vou bem devagar, gente. Porque se ela entrou ali... Vamos, vamos, vamos. Ela tá dando a volta. Beleza. Eu vou deixar tudo aberto. Ok. E daí a gente vai ver, Angeline, ó. Olha isso, galera. Olha isso. Olha esse esgoto aqui. Que coisa mais top. O túnel. Tudo, galera. Tudo, tudo, tudo. Mas antes de sair, a gente vai dar uma olhadinha na nossa best friend. Porque... A gente quer ver como é que ela tá, né? Ela vai vir por aqui. Eu quero ver. Vem, Angeline. Ó, eu tô ouvindo. Tô ouvindo as patas. Olha lá. Ai, meu Deus. Eu acho que a cara dela é a bandeira do Brasil. Olha isso, galera. Olha isso. Gente do céu, mas tá muito top isso. Olha aí atrás, ó. A ordem e progresso. Gente, muito incrível. Sinceramente, eles se superam mesmo, galera. Muito top, tá? Um top, assim, nível Master Blaster. Eu acho que... Não sei nem o que dizer. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. Oh, the end. O final. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.